o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de jesus cristo segundo mateus glória a vós senhor naquele tempo quando jesus chegou a outra margem do lago na região dos gadarenos vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho então eles então gritaram o que tens a ver conosco filho de deus tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo ora a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos os demônios suplicavam lhe se nos expulsas manda-nos para a manada de porcos jesus disse ide os demônios saíram e foram para os porcos e logo toda manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar afogando-se nas águas os homens que guardavam os porcos fugiram e indo até a cidade contaram tudo inclusive o caso dos os homens possuídos pelo demônio então a cidade toda saiu ao encontro de jesus quando o viram pediram-lhe que se retirasse da região deles a palavra da salvação glória a vós senhor bem queridos irmãos e irmãs temos aqui agora uma leitura mais complexa por isso que é importante tá sempre informação né por que que deus permite que sara tenha que abrão tenha duas esposas ou mais por que porque ele apoia a poligamia por que porque o povo tinha chegado a um nível de pecado tão grande que ele teve que tolerar a poligamia até uma revelação mais profunda da dignidade do projeto divino até que em mateus quando o povo chega a jesus falando do divórcio e ele diz no princípio não foi assim o homem deixa a mulher a sua casa e a mulher deixa a sua casa e os dois se tornam uma só carne lembra então o projeto de gênesis é monogamia de entrega total um ao outro para se assemelhar a trindade com o pecado então aqui deus está começando a formar o povo de israel começando então ele está tolerando o mal por que e mas por que então que coloca na bíblia e e é importante aí entra o outro aspecto né que se é inspirado está querendo dizer uma mensagem né sara fica com inveja de agar e do filho ismael e pede que se afasta então já mostra que a poligamia não é que dá certo né difícil uma vez eu conversei com um muçulmano que mora no egito e e tentando dialogar contra a poligamia e ele sempre falava nós temos que tratar todas iguais os filhos aí eu falei mas e se os dois filhos de mulher diferente está com febre você tem que escolher alguém se duas esposas está passando mal é claro que é impossível viver a poligamia de uma forma justa né mas o fato é que teve o filho da escrava e depois o filho da legítima são paulo na carta aos gálatas quatro vocês vão ler ele diz que ismael simboliza a aliança no monte sinai que é sob a escravidão da lei do pecado a lei escraviza e isaque simboliza a nova promessa promessa a fé espiritual né uma é a jerusalém atual que ele diz na época da escravidão sobre o pecado e da lei e a outra jerusalém celeste que é da nova promessa que vem através de cristo então essas são as essa é a interpretação de são paulo então tudo tem uma mensagem a ser dada né um que tem a simboliza essa primeira parte assim como também os os espíritos imundos e os porcos os porcos são impurezas para o judeu ninguém comia carne de porco eu não servia para ser judeu né eu que gosto de carne de porco então quando os espíritos vão para os porcos é como se desse uma conotação hoje nós vivemos uma batalha espiritual né a impureza são com os espíritos imundos claro que já existia antes mas agora a batalha espiritual é muito mais forte nós estamos em contínuo combate espiritual você tem que ter essa consciência né então os porcos são possuídos pelos espíritos imundos e depois se afogam como o fim daquela lei a lei mosaica e o início de um um novo caminho um percurso espiritual uma batalha espiritual por isso que alguns padres pedem para ler os salmos quando fala combate os meus inimigos para ler os salmos com a conotação de inimigos aos demônios né eles são nossos maiores inimigos então essa é mais ou menos a interpretação e Deus fala que fará também de Ismael um povo numeroso o que é um povo numeroso bem se sabe que formou os Ismaelitas é um povo que ele se casou com a egípcia provavelmente se tornou caçador no avé de pastor e era um povo meio que primos ali dos hebreus né e futuramente os muçulmanos assumem que esse povo são eles então os muçulmanos se consideram descendentes de Ismael mas é claro que eu acho que não estava o projeto de Deus os muçulmanos já foram já é uma já fogem do cristianismo aceita Jesus mas como um profeta qualquer né um profeta maior deles é Maomé são só curiosidades para que vocês entendam um pouco claro que são textos difíceis né imagina se uma pessoa não tem consciência vê isso aqui mas por que duas mulheres uma com inveja da outra ai Deus manda Abraão aceitar a ordem da esposa mas sempre tem que ter os olhos da fé da interpretação da preparação para o novo né Ismael a antiga lei Isaac a nova lei né depois o salmo é um acho que é bom a gente ler em casa que dá esperança a quem passa por dificuldades este infeliz gritou a Deus e foi ouvido o Senhor o libertou de toda angústia o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva falando aqui reforçando o que aconteceu com Agar que na hora do desespero ela Deus ouve e manda um anjo para dar água tudo e tem essa segunda parte do salmo que é muito interessante respeitai o Senhor Deus seus santos todos porque nada faltará aos que o temem os ricos empobrecem passam fome mas aos que buscam o Senhor não falta nada interessante isso tem uma santa na igreja que agora eu não sei quem é se é Santa Gertrudes Santa Catarina não lembro que na hora de servir o almoço não tinha nada e ela simplesmente rezou olhou para o céu e disse Senhor é contigo e pediu que as irmãs sentassem a mesa sentaram e ela começou a servir mesmo não tendo nada conta-se que todas ficaram saciadíssimas porque o próprio Senhor as nutriu então o que falta para nós é sempre a fé Deus está sempre disponível o problema é que nós não temos a fé necessária por isso tem que estar pedindo tem que estar purificando as nossas paixões com as orações para que essa fé aumente e isso está em vários lugares da Bíblia não vos preocupeis com o dia de amanhã com o que a verde comer e beber ou seja se nós tememos a Deus nunca nos faltará nada meus filhos vinde agora escutai-me vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus qual o homem que não ama a sua vida procurando ser feliz todos os dias ou seja temer a Deus e felicidade são a mesma coisa bem é isso é só essa essa visão de paralelo entre o antigo novo testamento a antiga lei sobre a escravidão da lei a lei escrava e a liberdade do Espírito que no Espírito a lei se torna amor pleno cumprimento da lei Jesus nos fez para ser livres e essa liberdade nós conseguimos aqui nessa intimidade com Jesus através de Maria que é o caminho mais seguro e mais fácil para chegar ao Senhor que Jesus nos dê a graça de cada vez mais vivermos a nossa fé confiando que não nos faltará nada e com a liberdade interior de fazer o que ele quer por amor ofertório o que ele quer